Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Eu quero trazer uma rápida reflexão com base na Palavra de Deus de um texto que está presente na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Há um desejo no coração de Deus que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. A oferta de salvação é dada a cada ser humano que precisa responder com arrependimento e fé ao apelo da mensagem da cruz. E a mensagem é única, arrependei-vos e credes no Evangelho. Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. E no texto que vamos ler hoje e meditar, fica claro o desejo do Senhor de salvar todas as pessoas, já que o pecado afetou toda a humanidade. E se todos pecaram e todos estão como prisioneiros, há um desejo também do coração do Senhor que cada ser humano seja liberto das algemas e amarras do pecado. Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 12, diz Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida, mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Mesmo assim, de tempo em tempo, contando de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram uma ordem explícita de Deus, como o caso de Adão. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que ainda haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus, pois o pecado de um único homem trouxe morte para muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. E o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado de um homem, pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarados justos diante dele, apesar de nossos muitos pecados. A morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, é a graça de Deus e sua dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida também a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da desobediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos. A lei foi concedida para que todos percebessem a gravidade do pecado, mas à medida que o pecado aumentou, a graça se tornou ainda maior. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e os levou à morte, agora reina a graça que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo. Como eu disse no início, há um desejo no coração do nosso Deus que toda a humanidade seja salva. Com base nas palavras do apóstolo Paulo, o pecado de Adão trouxe consequências catastróficas a toda a humanidade. A Bíblia vai dizer alguns capítulos antes que não é um justo sequer. Todos pecaram e também todos carecem da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo Jesus morre por nós, quando ainda éramos pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Jesus Cristo. Se por um homem, Adão, o pecado entrou na humanidade, toda a humanidade foi afetada, também, através de um homem, Jesus Cristo, a salvação também é ofertada a todos. Há uma linha teológica que diz que a salvação não é ofertada a todos, mas somente a algumas pessoas, os eleitos. Mas como fica a justiça de Deus e também a sua palavra que deixa clara que o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. De acordo com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4. Embora a salvação é ofertada a todos, somente aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos da maldição do pecado e da ira vindoura. Por isso, pregue a mensagem do Evangelho, leve para o maior número de pessoas possíveis essa mensagem de salvação e graça para que outras pessoas também possam, em meio da exposição da palavra, responderem com arrependimento e fé, crendo em Jesus e confiando na obra da cruz. Que Deus, ele amou o mundo de tal maneira, enviando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembrando que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. E esse é o desejo do Senhor, que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Sejamos ouvintes e praticantes dessa verdade. Entendendo que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, pois Ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Pois o Espírito e a noiva dizem venha, e todo aquele que ouvir diga venha, quem tiver sede venha, e quem quiser, beba de graça da arma da vida. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E se Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém. 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 Amém.